A CIDADE NO BRASIL Pode conciar que você está tranquilo aqui com o ar Ah tá Caralho que porra é essa? Que porra é essa? Só lá Caralho que porra Ah 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 Caralho, puta que pariu, porra! Caralho, puta que pariu, porra! Caralho, puta que pariu, porra! Caralho, puta que pariu! Caralho, puta que pariu, porra! 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 Música 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 Música